E aí meu gente aqui é tudo é água da linha de barcação aqui ó aí vendido aí as casas tudo coberto de água aí ó olha aí ó a casa do mosquito coberto de água também do coitado aí ó ó a situação aí ó ó tudo coberto de água aí ó a outra aqui ó é que é que nós tá mandando de é a prancha isso maria aí ó o negócio que tá feio a situação aí é só água rapaz até o campo tá cheio d'água ali já carai e já invadida que outros caracolando já tá enchei no mar ah tá enchei no mar a banda de pegar meu documental e bora na água ó a a a o o o o o o Tira o tracão, na frente, sai do ponto Tudo água, Ed Tá, vai de resto Tá, vai de resto Vai bater tudo, vai bater tudo Vai de resto, tracão Agora não é o tracão Tira, vai de resto, vai de resto Na igreja, olha como é a tua situação, Ed Aí, onde tu veio deixar a nova, aqui é o local Rapaz, sério, se minha moto tá ali ainda, Nex Vai de resto, vai de resto Dá uma aceleradinha, pai Tem que acelerar agora Olha aí, nega, a igreja, olha aí, ó Não grita não, mulher Não balança Aqui é sério, pessoal Não adianta gritar Ah, meu Deus Me assustou Mira certo naquela casa, coloque aí Olha aí, a igreja, a igreja, onde tá, Ed Tu veio deixar a nova, tá vendo aí, Ed Vamos pra ali agora Aqui é a igreja, veio deixar a nova Desde já ficou pra nós, tem, Ed Vem buscar a nova também, olha aí, ó Pode carregar ali, né É, pode carregar ali É, sei que é aquela igreja, aqui é só Tem que acelerar a correntezinha, tem que forçar Olha o carro aqui, aí, também Aqui é na igreja, tu deixou aqui as coisas pra nós E eu trouxe pra nós aqui, entende? Olha aí, ó Olha a igreja aí, ó Olha onde é que tá tua nota Rapaz, a minha moto rei já tá ali ainda, meu Deus do céu Olha aí, rapaz Tem um fim de tempo que eu vou tirar pra cá, ó Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom